Quando o Senhor Jesus entrou na cidade, não foi a primeira reação de Zaqueu? Subiu no cicômodo para ver quem estava aqui, para ver quem era Jesus. Ele era republicano, mas o que a Bíblia relata? A intenção era do homem de ver Jesus, mas quem tem ele primeiro? Quando Jesus entra na cidade e vê para lá que ele pede esse cicômodo e vê Zaqueu de pequena estatura lá em cima daquela árvore, ele diz, é Zaqueu! Desce de pressa! Ele viu, ele percebeu, ele conheceu. E o interessante, que Zaqueu se apresentou pelo seu nome, ele só subiu para ver quem era Jesus. Mas Jesus disse a ele pelo nome, Zaqueu, desce de pressa! Sabe o que eu entendo aqui? Provérbio 22 vai dizer que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. E quando Jesus chamou aquele homem pelo nome, ele disse, o teu nome é importante daquele que tu caneta no poço. A minha causa, a tua causa não perdeu os motivos daquele que está em cima dos alunos. Ele está vendo a situação que você passa. Ele está vendo a situação que você está enfrentando. Ele está vendo a situação que você vai passando dentro da sua casa, dentro da sua família. Talvez tenha uma porta de preto e não consegue achar. Talvez uma cura e não consegue alcançar. Em, meu irmão, Efeziás, capítulo 3, vai nos relatar que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas na terra. É um tempo de chorar. É um tempo de alegrar. Em, meu irmão, a brilha diz também que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria é meio ao meio, é certo. Noite, a minha bola de Deus, meu irmão. O meu irmão, o que diz em nome de Jesus? Eu não sei qual é o tempo que você já está chorando. Eu não sei qual é o tempo que você está triste. Eu não sei qual é o tempo que você já está colocando teclado no joelho, eu não sei o tempo não. Eu sou o tempo, meu irmão. Se estrangeira, queelsina, tardazão hoje. Ninguém pode impedir. Amém.